Rapaz, tava vendo aqui agora o edital do TRF da 5ª Região e fiquei surpreso com essa realidade aí da prova discursiva, sem dúvida vai ser a matéria mais importante desse concurso e eu vou te provar agora neste vídeo, se você quiser realmente ser aprovado no TRF da 5ª Região pra analista, pra técnico, pra qualquer cargo você precisa gabaritar a redação. E aqui eu não tô puxando sardinha pro meu lado, espero que você fique até o final do vídeo pra entender o que eu tô dizendo, não é clickbait, não é nada sensacionalista, é a verdade e a realidade. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Ari, o brabo da redação já foi aprovado duas vezes em primeiro lugar em TRFs, TRF da 1ª Região eu fiquei em primeiro lugar pro cargo de APJ, que é o Agente de Polícia Judicial, Antigamente era o Técnico em Segurança e Transporte, hoje é o Técnico Administrativo, Especialidade, Agente de Polícia Judicial e também fiquei aprovado em primeiro lugar pro TRF da 4ª Região Sul, região sul do Brasil, Paraná, pro mesmo cargo, Agente de Polícia Judicial, inclusive haverá esse cargo aí no TRF da 5ª Região. Então, eu conheço bastante esse universo, porque eu já trabalho nesse universo há muitos anos, meu primeiro concurso foi lá em 2011, passei em primeiro lugar também pro Ministério Público do Piauí, fui servidor lá, sou piauiense com muito orgulho, então conheço muito bem a realidade do Nordeste, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, conheço toda essa região aí, Alagoas, então tenho bastante familiaridade com a realidade de vocês. Então, vamos lá, gente, sendo direto ao ponto, sendo muito objetivo aqui, pra não tirar o tempo de vocês. Vamos lá, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o Edital, que saiu hoje, traz uma realidade que já se repetiu, inclusive eu fui beneficiado por uma realidade parecida com essa, porque no TRF da 4ª Região, lá em 2017, 2018, 17, 18 ali, foi esse concurso, né, foi no meio do ano de 2017, era a mesma coisa, só que lá no TRF da 4ª Região, eram duas questões discursivas pro meu cargo, né, eram dois estudos de casos, acho que foram dois estudos de casos também pra analista, mas eram dois estudos de casos, duas questões discursivas, cada uma valia 10 pontos, e no meu cargo, especialmente, eu fui o único a gabaritar as duas questões lá de estudo de casos, nenhum outro candidato conseguiu gabaritar, e era muito parecido, porque metade dos pontos da prova inteira era atribuída às duas questões discursivas, e a outra metade, às 10 matérias de conhecimentos básicos específicos. Então, cara, eu fiz um ponto, meio pontinho a mais lá, quando eu olhava na classificação, meio pontinho a mais, na discursiva, mudava completamente a classificação do candidato, o cara saía da posição 500, ia pra posição 50, meio pontinho, um pontinho. Gente, concurso de tribunal é briga de cachorro grande, é um negócio muito doido, é meio pontinho, um pontinho que faz total diferença. Não canso de contar os casos em que eu vi pessoas que eram muito boas, que faziam lá 95% dos pontos na objetiva, porque é briga de cachorro grande mesmo, quem é que não quer ganhar seus 10, 12, 15k por mês, ter duas férias no ano, trabalhar num órgão que tem uma qualidade de vida absurda, qualidade de vida, infraestrutura, moral na sociedade, enfim. Então, todo mundo quer. Quantas vezes que eu vi pessoas que faziam acima de 90% na objetiva e faziam péssimas notas na redação, e passavam longe das vagas, passavam longe de ser nomeado. Isso sem ter uma discursiva que valia tantos pontos, como é o caso de vocês agora. Então, deixa eu mostrar pra vocês o edital, como é que o edital traz aqui essa realidade. Serão 60 questões, na prova, tanto de técnico quanto de analista, dentre as quais 40 de conhecimentos específicos, cada questão valendo 2 décimos, ou seja, 40 questões vezes 2 décimos dá 8 pontos, então você pode chegar a 8 pontos no máximo em conhecimentos específicos. E aí tem o mínimo, que é um pouco mais de 50%, né? E tem conhecimentos básicos, que eram 20 questões, cada uma com peso de 1 décimo. Isso aqui, na prática, não é pra desmerecer, ninguém tá desmerecendo, a banca não tá desmerecendo a importância dessas matérias, não. Se você achar que, ah, tem peso menor, vou deixar de estudar, vou estudar menos, tá errado? Porque vai ser a mesma coisa, se fosse 1 ponto ou 2 décimos, não vai mudar nada. Se você acertar mais questões, você vai passar mais fácil. Se você errar menos, ou errar mais, você vai perder mais posições, independentemente de ser 2 décimos ou 1 ponto, fazer muitos pontos ou fazer menos pontos dá o mesmo efeito que se valesse 1 ponto ou 2 pontos cada questão. Então, em relação a isso, não há diferença alguma. Não pense que porque tem menos pontos, haverá alguma diferença substancial na sua classificação por ter feito mais pontos. Quer dizer, haverá alguma diferença substancial do que se fosse, por exemplo, uma prova com peso normal de 1 ponto ou de 2 pontos, tá? Então, não se engane em relação a isso. Agora, se tem uma coisa que vai mudar essa classificação aqui, e eu falo isso com toda a sinceridade do mundo, assim, com muita sinceridade, encare isso aqui como um conselho de amigo. Sabe aquele amigo que te manda um áudio? Pô, aí, ó, ô, irmão, faz isso aqui, porque se você for por esse lado vai ser melhor. Ó, isso aqui de verdade, sinta-se abraçado por mim, sinta que você está recebendo um conselho de um amigo, que quer o seu bem. Ah, mas você só quer vender seu curso. Eu não estou nem fazendo propaganda de curso aqui, tá? Eu estou te falando que essa dica que eu vou te dar agora, essa realidade aqui, vai ser o divisor de águas entre você estar aprovado ou não no TRF da Quinta Região. Por quê? O edital fala... Deixa eu botar aqui no edital. Vou botar aqui. Olha aqui, ó. O edital fala... Edital cristalino. A redação valerá... Serão dois tipos de texto, né? Acho que para os cargos aqui, ó, para os cargos de análise de dados, análise de sistema de informação, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, governança, gestão de tecnologia da informação, tal. Enfim, será uma questão de estudo de caso sobre conhecimento específico, tal, daquele cargo. Mas como eu sei que a maioria de vocês vai fazer para técnico administrativo, agente de polícia judicial, a JJ, a JA, essas áreas mais comuns, eu vou focar aqui, vou focar aqui, ó, 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 uma redação para os demais cargos, tá? Uma redação. E não é estudo de caso, tá? Pessoal, eu vou fazer para a JJ, sou formado direito. Vai cair um estudo de caso? Não. Será uma redação tradicional. Inclusive, se você olhar no meu canal, já fiz um vídeo mostrando o perfil da Banca IBFC em redação. É uma banca mais subjetiva, de cunho mais filosófico, que exige de você uma visão muito mais aguçada da sociedade. Não pense que o tema vai ser fácil. É um perfil diferente de redação, você precisa se atentar a isso. Então, vai fazer prova para técnico administrativo, agente de polícia judicial, a JJ, a JA, mano, redação tradicional, texto dissertativo, argumentativo, e não é igual a Enem, gente. Redação de concurso não é igual a Enem. Se você está acostumado com o perfil Enem, ok, é um grande passo, mas você precisa estudar focado no que cai em prova de concurso, porque os temas de Enem são diferentes dos temas de concurso, tá? Você precisa entender isso, é outra pegada. E aí, serão 10 pontos. Progressão textual, grau de informatividade e coerência, ou seja, quando a banca fala em informatividade, tem a ver com repertórios, você trazer repertórios externos, fontes externas que fundamentem, que justifiquem sua opinião, e isso vai valer 2 pontos, né? Item 2, qualidade do conteúdo, capacidade do candidato para selecionar, relacionar, organizar, e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, texto dissertativo, argumentativo, ponto de vista. Demonstrando conhecimento dos mecanismos linguísticos discursivos e necessários para a construção do texto. 3 pontos. Então, já está claro aqui, ah, pessoal, eu decorei 50 repertórios para a minha redação. Cara, não adianta você decorar repertórios se você não consegue relacionar, selecionar, organizar ideias, na defesa do seu ponto de vista, da sua opinião. Só enchi meu texto de repertório, trouxe 4 repertórios na minha redação, e a nota foi baixa. Porque o texto era, a banca queria saber a tua opinião, cara. A opinião de outra pessoa é só para fundamentar a tua opinião. Se você traz a opinião de outra pessoa, sem deixar clara a sua opinião, bem fundamentada, isso não vale quase nada. Então, foca no conteúdo, né, importante. Item 3, coesão textual. Importante, 3 pontos, cara. 3 pontos serão atribuídos somente à coesão textual. E coesão textual, gente, não é só usar conectivo também, mas é usar elementos anafóricos, é utilizar recursos linguísticos que mantenham essa conexão das ideias entre parágrafos, entre períodos, tá? Muito importante isso. E item 4, norma padrão. Ou seja, a gramática. Então, erros gramaticais vão entrar aqui. Você pode perder até 2 pontos por erros gramaticais. Então, está bem evidente, está bem evidente, que a prova discursiva de vocês será uma discursiva mais voltada, de fato, para a redação tradicional. E como é que eu sugiro que você se prepare? Porque assim, vamos supor que você fez 9 pontos na redação de 10. Você perdeu 1 ponto. Imagina quantos pontos, quantas questões você teria que acertar, por exemplo, para fazer 1 ponto na prova objetiva. é muita coisa. Você concorda comigo que vai ter gente fazendo lá, sei lá, 80% dos pontos na prova objetiva, mas vai tirar 10 na redação e vai ficar dentro das vagas, vai ficar entre os primeiros. Ao passo que vai ter gente gabaritando lá a prova objetiva, porque não tem RLM, se eu não me engano, não tem informática, o que aumenta muito o sarrafo. Vai ter gente fazendo 95% dos pontos na objetiva, mas vai fazer 8 na redação. Vai ficar muito longo. Vai perder 2 pontos na redação. 2 pontos na redação é como se fosse a prova objetiva inteira de conhecimentos básicos. Então assim, na minha opinião, de verdade, dica de amigo, não há possibilidade de você passar bem classificado nesse concurso entre os 20, 30 primeiros, 40 primeiros, que é aquela margem que você tem de chance de ser chamado. Claro que no último concurso acho que eles chamaram 900 aprovados, mas dividido ali entre vários cargos. Teve cargo que chamou pouca gente, teve cargo que chamou muito. Mas os cargos que mais chamam, técnico, judiciário e administrativa, AJJ, são os dois cargos que mais nomeiam. E na área de informática, tecnologia da informação. Mas mano, não vejo outra possibilidade, sinceramente, não vejo outra possibilidade de você passar nesse concurso, de ficar ali competitivo para passar para ser chamado se não fizer 10 na redação. Não tem outra opção. De verdade, não tem para mim outra saída que não seja realmente gabaritar a redação. E aí, o que você pode fazer? Pessoal, não sei na hora de redação, vou desistir. É melhor não fazer essa prova porque já não sei, nunca aprendi redação na escola, sou um péssimo escritor, não tenho talento. Gente, eu posso te afirmar com toda certeza, redação não é talento, redação é técnica. Aprendeu a técnica, assistiu aulas teóricas, entendeu? a estrutura da redação, entendeu? As partes da redação, entendeu? Elementos como argumentação, entendeu? Estratégias argumentativas, fez as leituras de repertórios, você, a partir de agora, começa a fazer leituras críticas, porque os temas da Banca IBFC vão avaliar a tua capacidade crítica, teu senso crítico, tua capacidade reflexiva sobre os fenômenos sociais, filosóficos, culturais na nossa sociedade, te garanta, esse é o perfil da banca. Você precisa fazer essas leituras para criar um arcabouço de informações, para construir uma cultura geral capaz de fazer com que você consiga argumentar e ter opinião bem fundamentada sobre os possíveis temas que podem cair na sua prova. E, outra coisa que eu acho importante, por exemplo, eu fiz isso para os meus alunos, todos, 100% dos temas da Banca IBFC cobrados de 2017 até agora, inclusive, os temas que caíram na prova do TJ Pernambuco, 100% dos temas TJ Pernambuco e prova de polícia, agora teve a prova da Polícia Penal do Acre, teve Guarda Municipal de Manaus, todas as provas, 100% das provas tem modelos prontos da Banca IBFC. Ler esses modelos prontos, ver os temas que já caíram, começar a entender esses temas, como eles se conectam e percebendo o que você precisa fazer para estudar. E, por fim, a cereja do bolo é enviar redações para a correção para que você saiba quais são as suas dificuldades. Porra, eu escrevo mal por isso. Se eu sei que eu escrevo mal por isso, eu vou lá e tento sarar aquela ferida, eu vou direto ao ponto para resolver os meus problemas de escrita. Quem que pode dizer isso? É o chat EPT? Muito superficial, não gosto muito. Tem gente que gosta. Eu acho que é superficial, acho que nada substitui o olhar do corretor, do ser humano, do profissional especialista. Então, envia a redação para a correção, identifique lá os erros gramaticais. Se você sabe que você não pode perder nenhum décimo nessa prova de redação, meu irmão, é bater mesmo em cima dos erros e melhorar, usar todos os créditos que você adquiriu no seu pacote de correção, usar mesmo, escrever, fazer mesmo para tirar o 10. Não tem como passar nessa prova se não for gabaritando a redação, de verdade, sendo muito sério com você. E, acima de tudo, colocar a redação mesmo num patamar muito alto de importância na sua semana de estudos. Você deve ter um ciclo de estudos aí, você deve ter um plano de estudo, um planejamento, então duas vezes, três vezes por semana no mínimo a redação. Se é uma matéria que vale 50% dos pontos, cara, 30%, 40% do seu tempo deve ser focado nela. Não tem outro jeito. Claro, tem gente que já está num nível muito mais avançado de preparação, que já é muito bom, já manda bem em redação, já está no topo. Focar mesmo na banca e treinar e tal e ficar enviando a redação para a correção para ver como é que está. Mas se você ainda está num nível mediano ou básico da redação é fazer isso, fazer todo esse passo só passa até outubro, tem muito tempo, dá para fazer. Agora você precisa se esforçar. Tá, gente? Então, é isso. Eu acho que eu não falei nada aqui que você já não saiba, mas eu precisava de verdade reforçar isso porque talvez você esteja ainda... Pô, será mesmo que vai ser tão importante assim? Eu te garanto, é importante. E depois dessa prova vai ter muita gente dizendo que nem sabia. Quando o resultado sair, ah, eu nem sabia que a redação era tão importante. E aí, gente, vocês sabem como é que é. Concurso público só passa quem realmente está muito acima da média, inclusive nessa percepção do que é mais importante do que estudar ou do que não estudar. Então, assim, de verdade, não deixe a redação para a última hora, não se prepara de qualquer jeito porque faz toda a diferença. E, ó, o meu curso do TRF da Quinta Região, link na descrição, está com 30% de desconto por poucos dias, 30% de desconto para você entrar agora na minha turma com todo esse material que eu te falei. Leituras direcionadas, temas comentados, teoria, modelos prontos da Banca IBFC, temas subjetivos, 100% dos temas da Banca IBFC, correção de redação em plataforma própria, tá bom? Gente, tamo junto, forte abraço, conte comigo e vamos pra cima!